Oi pessoal, tudo bem? Existe um lugar que tem uma montanha muito grande chamada Tricuta. Ela tem 10 mil iodinas, cerca de 80 mil milhas de altura. Ela está rodeada por um oceano de leite e fica numa região muito bonita. Os habitantes dos planetas superiores vão para aquela montanha para se divertir. Assim, todas as cavernas das montanhas estão cheias desses habitantes de planetas celestiais. Na montanha Tricuta tem muitos rios, lagos, com praias cobertas de pequenas joias que lembram grãos de areia. Tem um vale na montanha Tricuta, onde existe um jardim chamado Ritumat. Ali, o líder dos elefantes vivia naquela floresta chamada Tricuta. E ele era muito poderoso. Os animais ferozes morriam de medo dele e os animais de pequeno porte o amavam por se sentir protegidos de qualquer mal. Ele vivia rodeado de fêmeas. Isso o deixava muito feliz e, quando andava, fazia com que a montanha Tricuta tremesse por causa do peso do seu corpo. Um dia, o rei dos elefantes entrou num lago e se banhou e estava totalmente aliviado, enquanto que as fêmeas e seus filhos desfrutavam de sua bela companhia. Pelo arranjo da providência, um crocodilo muito forte ficou com raiva do elefante e atacou sua perna e começou a puxá-lo para a água. O elefante era muito forte. Ele fez o possível para se livrar daquele perigo. As suas esposas ficaram muito tristes ao vê-lo, especialmente naquela condição, e começaram a chorar. Os outros elefantes queriam ajudar Gajendra, mas por causa da grande força do crocodilo, eles não puderam resgatá-lo. O elefante e o crocodilo ficaram lutando por mil anos. Os semideusas, ao ver a luta, ficaram muito surpresos. Como se passou muito tempo, o poderoso elefante foi perdendo a sua força, enquanto o crocodilo, por estar em seu ambiente, ganhava mais entusiasmo. Quando o rei dos elefantes viu que estava sob as garras do crocodilo, ele se sentiu desamparado e ficou com medo de ser morto. Nenhum dos elefantes conseguiu salvá-lo, nem suas esposas ou filhos. A morte estava chegando cada vez mais perto. O elefante lembrava que durante sua vida, ele era temido e respeitado por todos. Mas, quando estava naquela situação, ninguém pôde fazer nada. Ele começou a pensar. Os outros elefantes, que são meus amigos e parentes, não puderam me resgatar desse perigo. O que dizer então de minhas esposas? Eles não podem fazer nada. Eu pedi ajuda para todos, mas foram incapazes de me ajudar. É pelo poder da natureza que isso está acontecendo. Mas quem controla a natureza? Com certeza, existe um controlador que está acima da natureza. Pois nada é criado sem que haja uma inteligência por trás. Para ter inteligência, tem que ser uma pessoa. E essa pessoa deve estar acima de todos. Ele deve ser a pessoa suprema, Deus. Ele deve ser livre do tempo e da morte. Então, é para essa pessoa que eu oro. Por favor, seja o meu refúgio. Após ter pensado daquela maneira, ele lembrou-se de sua vida passada. Inclusive, lembrou-o das orações que tinha aprendido e começou a orar. Todos os semideuses foram impressionados com aquelas orações. Pois elas tinham a verdade mais essencial encontrada nos Vedas. O elefante pôde ver o Sr. Brahma, pôde ver o poderoso Shiva, pôde ver Indra com seus raios e todos os outros semideuses. Mas, mesmo podendo pedir ajuda deles, continuou orando somente ao Sr. Vishnu, que está acima de toda a criação material. Foi aí nesse momento que o Sr. Vishnu apareceu naquele local. Gajendra estava sentindo uma dor aguda, mas ao ver o Sr. Narayna e sua bela forma, toda a sua angústia passou e ele disse Oh, meu Sr. Narayna, mestre do universo, oh, Sr., ofereço minhas respeitosas reverências a você. Imediatamente, o Sr. Hari puxou o elefante para fora da água e com seu disco cortou a boca do crocodilo. Desta forma, ele salvou Gajendra, o rei dos elefantes. Quando os semideuses, sábios e gandarvas viram o que aconteceu, todos começaram a derramar flores sobre o Sr. Narayna e Gajendra e começaram a tocar tambores. Em vários planetas e universos, os habitantes começaram a dançar. Do crocodilo surgiu uma bela luz e apareceu um gandarva chamado Ruhu. Ele ficou de mãos postas e contou que ele era o rei dos gandarvas e foi amaldiçoado a se tornar um crocodilo pelo sábio Devala. Agora ele estava livre daquela maldição e assumiu uma forma muito bonita. E na presença de todos, ele voltou ao planeta celestial. Gajendra, por ter sido tocado pelas mãos do próprio Sr. Vishnu, assumiu um corpo tão belo quanto os seres espirituais que tinham um corpo igual ao do Sr. Vishnu. Ele se lembrou de sua vida passada, que ele era Indrajuna. Ele lembrou que ele era um rei de um país conhecido como Pandya, que ficava na província de Drávida, no sul da Índia. Aconteceu que ele se retirou da vida familiar para virar um monge e foi viver nas colinas da Malásia, onde ele construiu uma pequena cabana. Ele não se preocupava com aparência e sempre praticava austeridades. Uma vez, enquanto cumpria seus votos de silêncio, ele estava totalmente engajado na adoração e no êxtase de amor a Deus. Quando Indrajuna, enquanto Indrajuna estava engajado nessa meditação, o grande sábio Agastya chegou ali e estava rodeado de discípulos. Quando Muni viu Maharaja Indrajuna, que estava sentado num lugar isolado e permanecia em silêncio, sem seguir a etiqueta correta com o visitante, ele ficou muito zangado. Agastya Muni soltou uma maldição contra o rei, dizendo Este rei Indrajuna não é nada gentil. Por ser baixo e sem educação, ele insultou um sacerdote. Portanto, que ele entre nas regiões das trevas e receba um corpo estúpido e obtuso de um elefante. Depois que Agastya Muni amaldiçoou o rei Indrajuna, o Muni deixou aquele lugar junto com seus discípulos. Como o rei era um grande devoto, ele aceitou aquela maldição do sábio como se fosse algo bem-vindo, pois ele acreditava que tudo estava sob o controle de Deus. Embora na sua próxima vida ele tenha recebido o corpo de um elefante, devido ao serviço devocional que ele havia realizado na vida passada, conseguiu se lembrar de Deus na vida seguinte, mesmo estando no corpo de um animal. O Sr. Narayana voltou a sua morada e levou Gajendra juntamente com ele. No Bhagavatam, diz que qualquer pessoa que ouça essa narração ganha verdadeira reputação e não serão afetados pela contaminação de Kali Yuga e nunca terão pesadelos, especialmente se tiverem boas práticas no seu dia a dia.